bom dia tomei coragem e vou mexer nessa nessa bacia que está um caos total tem de tudo um pouco planta que eu deixei aqui para que eu ia plantar de novo planta que eu tenho que replantar tirar daqui achar um outro vaso tá um caos olha isso olha olha o estado tem um monte de coisa não tem nada e tem muito espaço vazio eu vou dar uma vou dar uma passeada para te mostrar como é que tá isso aqui não tá plantado só tá solto eu vou tirar daqui vou botar para bacia ó e aqui tá esse estado gente olha a bagunça olha a confusão e é um espaço que eu posso aproveitar para plantar para plantar outras coisas e tá aqui desse jeito é que nós estamos saindo do inverno que teve dias muito frios que teve chuva nós tivemos três ou quatro ciclones então o recanto sofreu tudo isso né porque minhas plantas eu não tiro daqui elas ficam aqui salvo algumas exceções que eu digo ah vou replantar vou ter que cortar vou deixar fora uma que outra eu tiro mas a maioria das minhas plantas elas ficam aqui no tempo então vou tomar coragem fazer isso hoje agora se não já desisto não faço mais então está nesse jeito deixa eu fazer sombra olha passeada aqui e eu volto para te mostrar o que aconteceu depois ó a campfire já troquei de vaso já tá aqui eu dei uma paradinha pegar um cafezinho já comi uma broinha de milho e agora vou tomar meu cafezinho e vou mexendo então um vaso já foi tá resolvido agora vamos vamos para essa batalha esta aqui vai ser uma batalha resolver isso aqui até daqui a pouco ó mais um vasinho pronto eu não me lembro o nome dessa planta não consigo ela está lindíssima numa coloração maravilhosa olha isso gente que espetáculo então já foram dois vasos e sobrou isso aqui ó e sobrou cedum bronze e essa calanque que é o que vou sobrou os que sobrou então agora eu vou resolver isso aqui e venho para finalizar o vídeo eu fiz este vaso eu fiz este outro aqui separei né tava no mal tava na floreira que agora vou te mostrar o que eu fiz a flore opa a floreira está aqui ó vazia vou tá aqui para baixo tá mais fácil para mostrar ó ó tá aqui a floreira vazia então eu fiz dois vasos aí eu botei para cá ciseônios ó duas mudinhas bem bonitinhas e aqui eu deixei a calanque e passei todos os cedum bronze para cá e aqui tem um perdido ali um dedinho de moço eu botei junto aí ficou assim ó deixei umas pendentes que já estavam né e muita mudinha muito mais muita folha muita folha muita folha olha aqui ó olha aqui muita mas muito ó muito muito muita muita folha então da 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 dessa aqui eu tirei ai fiz outro vaso foi o primeiro que eu fiz um dois três vasos quatro vasos não dessa aqui eu fiz a floreira que ficou ficou essa cuia que ficou com a calanque então um um dois três dois a floreira dessa cuia que eu fiz três e da floreira eu fiz essa e esse aqui então eu tô vendo totalizou tudo né um dois três quatro cinco de dois eu fiz cinco tá então esse foi o resultado eu vou dar uma mostrada como é que ficou e é assim né gente a gente vai replantando tiro de um vaso bota pronto bota do redondo para o retangular do quadrado para o retangular do retangular para o redondo e a gente vai trocando porque sempre tem folhinha sempre tem mudinha sempre planta que morreu e ficou vazio então sempre vai ter o que se fazer sempre vai ter o que se replantar eu tô com muito vaso para replantar mas eu vou aos pouquinhos né que eu tenho outras coisas para fazer então espero que tenha gostado desse vídeo desse replante né eu vou botar essa essa cuia vou passar eu vou botar ali onde tava porque ele gosta de sol e precisa mesmo pegando o sol ele estava estiloado a planta vai ficando fraca ela cai a folha muito fácil porque precisa de sol então tá então fiquem com deus muito obrigada por estar aqui fiquem todos bem até o próximo vídeo tchau